Música Ó, cara, nem tinha capacete, eu queria capacete Incrível! Não tá limpo! O que que tá acontecendo, o Lucão? Ô, Lucão, na moral, mano, vamos prestar atenção aí, parceiro Tava tarde, não tinha qualquer coisa Não, 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 não Ó o grau, ó o grau, ó o grau O Alisson foi, velho Ó o outro caindo ali Eu coloquei abaixo porque todo mundo pegou Eu fui na armaria e vai com as outras, né, mano? Burrice Isso aqui é metamorfês? É claro Oxe Oxe, metamorfês da metamorfês mesmo Ué, eu buguei, né, eu peguei metamorfose Ah, não, não é metamorfose não, aquilo ali é teleporte, gato Ah, agora eu entendi Ah, as ideias, mano Falou Isso, gente Pai, essa corrida aqui é toda cheia de teleportes, né, mano? É? É a corrida da X-Men Da que? A corrida da X-Men Noturno? Isso Ah, é, verdade Assisti aquela Fênix Negra lá, que filme lixo Normal, todo mundo achou Não, 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 não foi essa aqui que eu tô pensando não Eu tô pensando é do Maze Bank Mas não é essa aqui não Eu sei qual que você tá pensando que é a do Sparkourzinho do carro É O paraquedas Ué, mas tem que fazer o que? Ah, pelo menos O X-Men O X-Men O X-Men O X-Men Falando sério? É, mas é tudo um pertinho do outro O cara tava passando fome na hora Ele falou assim, ó Fica sem comer oito Eita, ficou invisível o negócio ali, velho Que isso? Tá invisível mesmo Ai, bati, caramba Nossa, um negocinho pertinho Que isso, mano Que esse barulho de chiado aqui no meu negócio Não sei Tá chiando minha moto também Eu, eu, restaurei e voltou O cara bugou até o som da minha moto Ah, dele, para Esse labirinto, esse corredorzão aqui é sinistro, viado Cheio das curvas Virei um barco Só tô vendo os jogos bater em tudo Nossa, eu tô com uma motinha velha Agora eu voltei para Eita, mano Quem tá em primeiro? Ai, tem um prédio, ó Meu Deus Prédio desgramado, velho Ai, caramba Nossa, quase, viado Caiu Ai, caramba Caiu Mano, essa moto é muito ridícula Essa outra moto aqui Que transforma aqui No transformation É verdade Essa moto do transformation Quando cai lá embaixo Tem como voltar, velho Não sei Uhum Olha o cara se transformando ali Agora sim, agora sim Peguei um embalo aqui Partiu Partiu Minha irmão Passa em cima de alguém ali Esse TJ2, mano Que foi, doido? Eu entendi o que você quis dizer Magrelinho É, ué Quem nunca assistiu? Tão fissurado nessa parada de meme Que eu fico falando os memes Não flow ainda É mesmo É mesmo Com sério Com sério Com sério Magrelinho Eu sinto tudo Tudinho Credo Pronto Ela sentiu tudo Na graninha Ai, velho Na graninha Ixi, isso aqui é invisível? Ah, moleque Oi, a graninha Ela não pegou Oi Chegando sim É mesmo? E esse? Com sério E esse? E esse? Com sério Com sério Com sério Caraca, mano Isso aqui é um zig zag De oito Ixi, mano Vou entrar aqui Ah, velho Agora eu tô de shotaro Oito Bati na parede Caraca, o FPS aqui Vai pra vala Ela acaba no checkpoint Isso, mano Tá tentando tá preto Partiu, hein, irmão Partiu Sacar as colóis Ô, louquinho Meu Ô, louquinho Meu Ô, louquinho Meu Ô, louquinho Louco, bicho Ô, louquinho Ô, louquinho Ô, louquinho Ô, não pode, bicho É, m للást